Olá! Olá! A lanteiga dele! Ele lá, ele lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ei! É, vai, vai, vai! O moleque, a voz do lado dele é boa, toda! Eu acho que ele vai dozinar nós não! A webtec, a webtec! Ah, vagões novos! Vagões novos! Vagões novos, webtec! 16, 16 , 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 36, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 0. Eu vou pra cá, Tia Suní. Não tá dando pra ver não! Caraca, vagões novos, rapá A Webtec passou também É a primeira vez que eu vejo a Webtec passar, pô Aí, galera, com vagões novos Quer soninho? Se a soninha, por favor, não tá dando pra enxergar aqui Posso atravessar e ficar pertinho ali? Dica, Davi, dica Meu Deus! Olha o trem! O trem aí, ó O trem, irmão Você não queria o trem? Aí, o trem aí, ó Vagões GDT de novo, tá, galera? O Webtec também, no líder E a 144 GS-44I no comando, hein? Vá, papai, não parou! Vá, papai, não parou! Vá, papai! Vá, papai! Valeu! Tchau, galera! Valeu, galera! Tchau!